E aí pessoal, boa tarde Kapanema Escapamentos aqui, juntamente com a Inge Diesel Foi instalado um kit turbina Coletor, bico, alta vazão 750, nosso amigo Aí fizemos o intake de inox Escapamento completo Deu-se fazer a entrega hoje da caminhoneta pro nosso amigo Nó acelerado lá fora Não dá nada Sir, pinta Não dá nada 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 Não dá nada